Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! Eu já tô logo cedo aqui na minha varanda, dando umas arrumadinhas aqui nas minhas plantinhas porque eu tenho um monte de macramê, gente, ó aí minhas vasos aqui, tudo pendurado assim, ó com esses penduradorzinhos aqui, ó né? Esses penduradorzinhos aqui de plástico então eu vou colocar meus macramês aqui, né gente? que tá ali guardado, não tô usando ó, esses assim, ó bem bonitinho, né? olha que legal, são bem coloridos tem branco também, ó, com uma pipoca, que é lindo esse aqui também então tem vários aqui, ó ó, tem o vermelho também, que é lindo tem o branco, tem pink assim, ó, também bem legal tem outro vermelho aqui, ó tem essas bolinhas também, eu acho lindo, ó muito lindo tem outro aqui, ó, com algodão cru olha só um monte, gente, que lindo, né? maravilhoso então isso aqui, ó, vai fazer minha varanda ficar um pouquinho colorida aqui no meio do do verde, né gente? Vai ficar maravilhoso e aí, gente, tô dando uma organizadinha aqui hoje na minha varanda que eu tenho uns uns suportezinhos assim, gente, ó esses pratinhos com com a correntinha, assim, é o que faço, né? eu compro os pratinhos e faço esses esse trio, assim, de pratinho aí eu vou colocar minhas coquedama lindas, gente olha que linda que é, gente tão delicadinha, né? aí eu vou colocá-las aqui no meu suporte aqui, ó pra ficar bem bonitinha essa aqui também, ó tem duas iguais então eu vou colocar ela aqui também, ó vou deixá-las aqui nesses suportezinhos, assim que é bem legal olha que linda, né, gente? aí como é que pega o solzinho da manhã, gente então eu já vou pôr a minha violetinha aqui as violetinhas gostam de pegar o sol da manhã, sabe? então é bom que ela pegue o solzinho da manhã, assim é que ela vai gostar agora, gente eu vou colocar o macramê nesses vasos meus que eu tenho aqui, ó que tá com esses penduradorzinho feio aqui aí eu vou colocar o macramê essa samambaia aqui eu comprei já tem um ano mais ou menos porque eu fui lá em Olambra e comprei ela gente, ela é muito linda essa samambaia, ó eu um dia fui pra São Paulo e eu deixei ela lá e quando eu voltei ela tava morta seca, sabe? se morta mesmo e aí eu comecei a cuidar cuidar dela olha aqui como que ela tá voltando agora olha que coisa mais linda essa samambaia eu nem sei o nome dela ela é tipo uma avenca assim, sabe? mas olha que linda aí agora ela tá ficando bonita de novo, ó então eu vou colocar ela num macramê também pra ficar bonita aqui na minha varanda né, gente? vou colocar esse vermelho aqui nela que é bem lindo esse vermelho depois eu vou colocar o pratinho aqui embaixo é que eu tô sem eu tenho que comprar porque não é bom você colocar as plantas num macramê assim é direto assim porque senão você vai molhando ela apodrece então tem que colocar um pratinho eu vou pôr outro também aqui, ó nessa flor de cera variegata olha que linda que ela tá ó, gente olha que maravilhosa né? olha, gente como valoriza uma planta com macramê, né? olha que coisa linda é muito bonito, gente olha que lindo fica outra coisa, né? vou colocar outro nesse cingone aqui agora não sei se eu coloco o pico ou o branco vou colocar o pico ele é menor aí não vai ficar tão baixo então, gente daí, entrando na minha varanda aqui, ó olha como é que ficou chique, gente esses negócios agora ficou deu uma cor assim no meio do branco e do verde assim, né, gente? vamos lá então conferir olha que lindo que ficou eu ainda vou comprar os pratinhos agora e vou botar aqui debaixo pra não estragar meu macramê, né? olha que lindo que ficou muito chique, né, gente? da outra cara, né? esse aqui é um filodendro e daí eu coloquei ele nesse macramê de parede, ó olha que lindinho que ficou ficou bem top esse filodendro neon eu coloquei aqui, ó também com macramêzinho olha que lindo que ficou, né, gente? olha que top ficou bem coloridinho assim, né? do lado de cá da varanda eu coloquei essa violetinha aqui, ó nesse macramê também aqui, gente é aquela bolsa que eu fiz com vocês, ó lembra que eu plantei várias cores de Tradescântia? então ela tava na sombra aí agora eu peguei e coloquei ela aqui penduradinha pra pegar o sol da manhã mas ela tá indo, ó como é que tá? aí, voltando pra cá, gente aqui eu coloquei essa samambaia nesse macramê também ficou bem legal aqui eu coloquei esse esse suporte de violeta aqui, ó que bonitinho que ficou, gente, ó de correntinha, né? aqui eu coloquei esse macramê lindo, gente olha que top esse macramê é tudo eu que faço meus macramê, viu, gente? olha que lindo aí eu coloquei aqui é uma calandiva que já tá pendendo tão grande ela é amarela bem bonita também e olha lá minha gigante gente que linda que ela ficou aí eu coloquei o macramê mais curto nela, né? porque ela tá bem comprida ó então daí eu coloquei esse aqui pra ficar mais lá em cima olha lá que top que ficou, né, gente? ó essa samambaia tá muito linda maravilhosa olha a visão daqui pra lá aqui, gente eu tenho essa casinha aqui, ó um cachepô que tem o meu o meu coração emaranhado aqui com uns um metro e meio mais ou menos tá bem lindo aqui virando aqui na minha varanda eu coloquei agora essa samambaia esse macramê branco, né? cru aqui ó, ficou bem legal esse macramê esse cingônio variegata que tava ali, ó eu tirei dali porque não tava combinando a samambaia muito comprida e ele muito lá em cima, né? então daí eu coloquei aquele lá pra ficar mais ou menos na altura da da samambaia assim, né? ó coloquei o macramê mais comprido ficou legal assim daí aí eu trouxe esse pra cá porque aqui é a janelinha do banheiro então ele tem que ficar mais alto porque quando abre a janela pra não bater nele, né? então daí ele ficou mais altinho aqui tá meu encanto, né gente? em breve eu vou fazer mais um desse aqui, ó pra colocar mais uma plantinha aqui, gente eu coloquei esse macramê também aqui na janelinha coloquei esse macramê de dólar aqui, ó eu coloquei um vermelho pra dar um destaque, né? com esse fundo amarelinho ficou bem top também aqui eu trouxe essa de esquide que tava lá embaixo deixa eu pegar ela aqui pra mostrar melhor pra vocês, ó essa de esquide aqui é tipo de suculenta olha só que gracinha que ela é ela é de sombra também meia sombra sombra e ficou legal aqui, gente eu coloquei esses cabelinhos lindos aqui coloquei minhas coquinhas da minha aqui, ó nesse trio e ficou bem bonitinho, gente olha que gracinha que ficou né? ficou top e é isso, gente assim ficou a minha varanda colorida aqui com macramês, né? deu um destaque bem legal agora, né? aqui tem o sino dos sete ventos aí aí a minha begônia maculata que tava lá no cantinho escondidinha eu trouxe ela aqui, ó eu trouxe ela aqui pra esse cachepô bonito que eu trouxe lá do Paraná gente isso aqui é feito com aquelas folhas do coqueiro de palmeira sabe? aquele que fica mais perto do tronco assim é isso aí, ó esse pó o cara lá do Paraná onde eu morava que ele faz isso aqui, ó muito bonito, né? aqui tem essa aqui gente, ó que é dessa verde aqui, ó tá vendo? aí ela solta esses aqui, ó e tem uma florzinha que coisa mais linda, gente olha a florzinha dela, ó olha que gracinha é um eu acho que isso aqui é um clorofito verde porque lá eu tenho aquele clorofito variegata, Lau tá vendo? esse aqui, ó ó e ele também solta as mudinhas na ponta, ó e eu desconfio que eu acho que isso aqui daí é o verde eu gosto dessas misturas assim, gente olha que lindo eu amo folhagens diferentes cores diferentes pintadinhas assim, gente assim que eu gosto tudo junto e misturado olha que coisa linda a minha entrada aqui tá um escândalo de linda minhas orquídeas maravilhosas aqui, ó tudo lindo e aí eu vou mostrar pra vocês olha o que que eu ganhei gente vocês sabem o que que é isso aqui, ó é amaranta charuto eu tava louca por uma muda dessa, né só que tá muito cara ainda no mercado, né e eu ganhei uma muda olha que linda aí eu vou lá replantar lá embaixo com vocês agora e deixar ela maravilhosa num vaso que eu vou colocar viu vai ficar perfeita vamos lá então que eu vou replantar ela e olha aqui, gente meu pezinho de mamão aqui é a minha entradinha, ó da minha varanda dos dois lados tem flores plantas maravilhosas, ó tudo bonitinho, gente cores diferentes texturas diferentes bolinhas olha aqui olha que bonitinho a latinha, gente tá com uns 90 centímetros de comprimento tem até, ó aqui, ó tem até uma flor de camarão vermelho que ele olha eu ponho a mudinha aqui e ele ficou aqui dentro desse vazão aqui, ó junto com a minha trepadeira jasmin do poeta e é isso, gente ó minha varanda maravilhosa então vamos lá agora que eu vou plantar a minha amaranta charuto lá embaixo ó, tá suja aqui, gente que eu tô limpando fazendo umas mudanças aqui nas plantas a gente sempre tá mudando de lugar uma coisa ou outra, né ó aqui eu já coloquei outras plantas aqui na escada aqui tem uma casinha né, bonitinha também a casinha que eu fiz aí tem esse vazão de suculenta e aqui descendo a escada agora eu coloquei esse coleus e coloquei também tem essa caixa aqui, ó de de pladênia que ela tá bem grande cheia de botões já e aqui tá meu maracujazão lindo crescendo ó quase alcançando ali em cima pra subir vamos lá então plantar minha amaranta olha sujeira tudo que eu já limpei hoje podei planta tirei folha seca assim fazendo aquela manutençãozinha né que a gente tem que fazer mesmo aí já andei dando uma virada aqui, eu já levantei meus pés de pitanga bem alto coloquei em cima da lata ali eu coloquei em cima daquele rolo ali e daí eu dei uma levantada nos meus pezinhos de pitanga que tão lindo gente ó minha bananeira também tá tudo lindo aqui gente agora vamos lá tá nesse vaso aqui ó que ele é bem bonito na verdade veio um aqui ó que quebrou quando a gente arrancou né mas eu vou deixar esse aqui na água por enquanto pra ver se vai brotar mas esse aqui já tem até brotinho novo ó essa aqui eu já vou colocar aqui pra ficar maravilhosa aqui no vaso olha que linda que ficou essa aqui eu vou deixar na água por enquanto pra ver se ela vai enraizar gente daí se ela enraizar eu coloco ela junto lá então agora eu vou deixar ela aqui ó pegando só o solzinho da manhã bem cedinho pra ela enraizar olha aí que linda que ela vai ficar né gente ó bem top maravilhosa eu amo essa maranta charuta ela é muito linda e agora olha que ela encheu esse vaso que fica tudo bom né então é isso aí gente o vídeo de hoje pra vocês espero que vocês gostem deixa seu like se inscreva no canal tá bom gente fiquem com Deus um beijo no coração de cada um que Deus abençoe a todos tchau tchau